E aí parceiros do Youtube, finalmente achei um Pokémon do jeito que eu queria de GBA para trazer para vocês. Ele se chama Pokémon Resolut e acho que é a 5ª geração, mas tem uma coisa que eu estava procurando a 6ª geração, e neste tem alguns Pokémons, mas não sei se tem todos. Uma coisa que eu gostei nesse jogo, é do estilo dos personagens que você pode escolher essa mulher na baí que é uma. E tem mais um maluco de boné, vou deixar passar esse videozinho porque eu gosto de ver, coitado do Torchic caiu e ficou para trás. Bom, vamos começar. Pena que é inglês, eu só sei algumas palavras. New Game. Eu não joguei muito esse jogo, então não vou saber algumas coisas. Olha que professor estiloso, descolado. Agora ele vai começar a falar abobrinha, o nome dele é Avery. Nunca vi um anime do Pokémon com um cara com esse nome. Deve ser inventado os personagens. Agora é a hora de escolher meu personagem. Bom, o jogo funciona assim. Se você escolher o personagem masculino, você terá o Ryolu como iniciante. E se escolher o feminino, terá o Mienfo. Eu tive um pouco de sorte nesse jogo, pois meu Pokémon preferido é o Lucario, então vou escolher o Ryolu. Vou colocar o meu nome aqui de Charada. O meu canal tá com o nome de Warrior Games por engano, porque na verdade é Charada Games. Agora tenho que esperar um pouco para mudar. Pessoal, esse jogo tem um negócio bizarro. Você ouve barulho de caminhão. Aí você pensa que é porque você está chegando na cidade. Quando você se depara com isto, é uma montanha que num jogo normal seria um caminhão. KKKKKKKKKK. Isso eu concordo que o jogo é bugado. Bem que eu me lembro e tenho que falar com um tiozinho aqui em cima. Aí vou mostrar o Ryolu. Você nem precisa escolher. Nível 5. Aqui tem um cara que com certeza quer batalhar. Outra coisa que eu gostei no jogo é que você pode ver a cara do personagem quando você fala com ele. Esse Poké é foda. E agora começa as batalhas que quando vocês têm esses ataques fracos fica chato. E agora começa as batalhas que quando vocês têm esses ataques fracos fica chato. Pronto. Pronto. Como eu não entendo nada de ataques, eu vou colocar no lugar desse aqui. Posso ter feito uma besteira tremenda. KKKKKKK. Aonde que arrumaram um relógio nessa montanha? Aonde que arrumaram um relógio nessa montanha? Eita, 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 ela. Tem um que eu de um Pokémon lendário. WTF? Eu fui teleportado para uma casa. Opa, já ganhei sapato. Rápido, isso é uma vantagem. E até Pokébolas. Vou dar uma corridinha aqui. Vou dar uma corridinha aqui. Que eu me lembro e tenho que ir nessa ponte batalhar com um cara que tem um guarda-chuva. KKKKK. Uau, ele tem um em cada KKKKK. Ele não vai dar nem para o cheiro. Vou testar esse bid. KKKKK, não deu muito efeito. O louco, esperei todo esse tempo só para arrancar isso dele. Que zoeira. Nunca mais uso isso. Assim vou acabar morrendo. Não gosto das batalhas do começo do jogo. É muito demorado. Agora vou começar a gravar com o Bandicam. Porque o Ash Zan tá ruim. Gostei muito do Bandicam. Aqui fica sem lag. Matei agora não sei onde eu vou ir. Ele tem outro Pokémon, nem vi. Nossa, provavelmente vou morrer e vai ficar feio morrer no começo do jogo. Sou muito retardado de ter usado o B.D. Nossa, o Tackle dele tirou 5 de dano. Só sobrou 3 de HP. Não, droga, sou muito ruim. KKKKK. Vou lá de novo, mas agora vou me concentrar. Cheguei. Eu quero fazer uma série desse jogo. Acho que vai ser incrível. Vou deixar vocês escutar o barulho do jogo KKKKK. Porque agora vou meter porrada nesse cara de cabelo roxo ou rosa como preferir. Eu esqueci de dizer que também. É bom começar com o Reolu pela Mega Evolução do Luka. Não. Até. Isso pode moldar. Ae matei, deixa um like e se inscreva. Resheteg rumo aos 50 inscritos. Bom falô.